Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do bairro Parque Prado na cidade de Campinas O primeiro bairro planejado da cidade Pra curtir com vocês o evento que marca oficialmente a entrega do Vernissage Mais um grande sucesso de vendas da Rossi E que você vai conhecer todos os detalhes a partir de agora, simbora! Música Começamos então nosso passeio conosco, Eduardo Ricarte Aqui ó, o síndico escolhido hoje Tem gente que gosta de encreca, esse é o... Tudo bom, como é que tá? Dia de festa, pô! Muito bom, é um sonho realizado, hoje é um dia que a gente espera já faz um ano e meio Quase dois anos que a gente espera e é um sonho realizado, realmente é um sonho realizado E é legal porque a Rossi tem a característica de sempre na entrega, quando termina o empreendimento Fazer uma festa pra receber todos Quem aproveita aquela reunião inicial pra lançar o condomínio pra fazer uma festa, isso é bom? É, eu tenho... eu não sou pago pela Rossi, então eu não tenho... Não tô ganhando cachê? Não tô ganhando cachê, mas assim, desde o início, desde a compra até a entrega hoje, esse dia bacana demais Eles foram impecáveis na execução, no atendimento Gostei muito do serviço da Rossi, eu recomendo E olha que ele é gerente de banco, então é um cara que conhece a gente tá falando Exatamente, não, mas eles foram impecáveis Desde a assinatura, quando eu comprei o apartamento, as dúvidas durante... O site deles é um site muito explicativo, muito bom Ajuda bastante Ajuda muito, ajuda muito Vamos falar, você que investe com banco, enfim, com finanças Vocês pegaram numa época dos imóveis começando a crescer e já devem ter valorizado bastante Cara, eu vim do Guarujá, eu trabalhava no Guarujá e falei pra minha esposa Vamos comprar um apartamento na planta pra gente... como investimento, né? E eu comprei, valorizou, hoje o pessoal tá pedindo mais ou menos uns 70% a mais do que eu paguei na planta Quase o dobro? Quase o dobro, muito bom Conosco, André Tedeschi, gerente regional da Rossi Mais uma vez, venissagem entregue em grande estilo Missão cumprida, né, Gustavo? Mais uma Nossa, como é bom a gente fazer o projeto e ver sair do 2D e se transformar em realidade E participar do sonho das pessoas Isso é importante e sem retoques, entregue 100%, todo mundo contente, isso é bom Ficou super legal o empreendimento, tá lindo É... sempre, como a gente acompanha tudo, faz uma vistoria na obra antes de entregar pros clientes e tal E ficou muito bacana Então o bairro tá se consolidando, tá ganhando uma cara de, né, esse é o meu lugar, esse é o Parque Prado É, primeiro mundo É legal porque o Parque Prado, todo mundo sabe, é o primeiro bairro planejado da cidade, planejado pela Rossi, que chegou com grandes empreendimentos Esse é só mais um, tem muitos da Rossi que já estão e que ainda vão vir Ah, tem, com certeza Tem bastante coisa em andamento Em andamento, o que acaba de ser lançado agora no começo do ano foi o Portinari Que foi um grande lançamento e que ainda deve ter uma crelinha lá, tem uma oportunidade Ainda dá pra você vir morar no Parque Prado Como é que é o tamanho dele? Vamos relembrar o pessoal lá do Portinari O Portinari tem 109 metros, né, com um projeto diferenciado de uma torre única Com a maioria dos apartamentos com 3 vagas de garagem, todas cobertas Então tá super bacana E nos locais mais altos do bairro, que é importante É, você pode morar no Parque Prado, que é um bairro exclusivo, né, e num empreendimento exclusivo Com uma torre única, com todo o lazer que você precisa pra sua família O bairro tá maravilhoso, com todas as ruas largas, arborizadas Tem uma associação atuante que contribui com o desenvolvimento Que mantém o bairro do jeito que está Que dá todo o suporte pra ter aquela cara de, opa, tô chegando num lugar diferente Isso é legal E o evento de hoje que vocês estão acompanhando É uma tradição da Roste, quando vai entregar o empreendimento, receber os seus clientes, enfim E com o clima de entrega da Chaves, que é uma melhora É, não, festa, né, tem que ser festa, porque é um momento muito especial É um momento único Tantos anos pagando Poxa vida Não, e sonhando, né, você compra imóvel na planta e fica pensando Como que vai ser? Eu brinco até que o nosso sonho vai mudando nesse período Mas aí a hora que você recebe, você fala, puxa, consegui chegar aqui Aí você fala, agora posso ir um pouquinho mais longe, né, você começa a ficar abusado e querer fazer upgrade É o que acontece aqui no Parque Prado bastante Acontece bastante Falando nisso, a gente já tem mais umas unidadezinhas do Splendor também Anota aí, ó Aqui conosco, Luiz Boschetti, engenheiro da Roste Coordena toda a parte de obras quando a Roste tem um parceiro, que é o caso daqui Parceiros são sempre legais, principalmente quando tem essa relação Se entregou no tempo, tá dando certo Sem dúvida, entregou no tempo, no prazo, tá valendo, tá muito bom Vamos falar um pouco do mercado, como é que tá Estamos entregando esse aqui no tempo, muito bem, ótimo E o mercado de 2012 agora promete continuar nesse ritmo, como é que você vê? Eu acho que vai continuar no ritmo, sim Acho que vai continuar tendo bastante entregas, bastante lançamentos em 2012 Acho que vai manter o ritmo E ainda é um ótimo investimento Um ótimo investimento Fechando então nosso passeio aqui direto do bairro Parque Prado Tá curtindo com a gente o evento que marca a entrega do Vernissage Tá gostando com certeza, aqui uma das vítimas Feliz vítima Renato Garcia aqui, proprietário do Vernissage Quanto tempo tava esperando esse momento? Já fazem aí dois anos, né, que nós távamos esperando ansiosamente Pela entrega do apartamento A gente já mora aqui no Parque Prado Um lugar mesmo muito agradável e gostoso E toda a família já tá aqui morando na rua Pai, sogro, é uma festa tremenda É uma alegria muito grande estar aqui É legal porque o Parque Prado é o primeiro bairro planejado da cidade, como já falamos E tem uma característica que o pessoal troca daqui pra aqui mesmo Ou a família vai agregando, vai trazendo gente pra morar perto Isso é muito legal, né? Exatamente, a gente mora exatamente ao lado aqui do Vernissage Nós estamos só mudando de rua A gente já gosta muito do local É muito prazeroso, né E essa parceria com a Rossi foi muito boa, tranquila Ao longo desses dois anos a gente sempre foi bem informado de tudo que estava acontecendo Eu acho importante você falar Porque a relação com a construtora durante a obra é muito importante Normalmente isso não é fácil Com a Rossi acho que não tem problema até porque tá entregando no prazo Sim, na verdade o apartamento ficou antes do prazo pronto, né Então isso já trouxe bastante tranquilidade pra nós, né Porque às vezes a gente vê outros empreendimentos de outras construtoras Tanto rolo por aí, né E a gente com essa tranquilidade de ter um prédio aí pronto Com 3, 4 meses de antecedência Foi muito bom mesmo Tranquilizante Parabéns pra você, pra sua esposa A sua mãe, a sua família, seus pais moram aqui do lado E a da sua esposa também Também, é Em outro prédio Exatamente, tá todo mundo aqui Tem que fazer festa pra todo mundo Exatamente, tá bom? Obrigado Momentos finais, vernissagem, Parque Prado Confere aí, ó Correio, take me somewhere We can be alone I'll be waiting All we're said to do is run